Nossa, tô derretendo Agora ia abrir uma cachoeira Mas tem uma cachoeira aí na frente Perto, depois do Morro das Antas pra cá Como é que é o nome da cachoeira? Não, tem uma cachoeira que você entra no sítio Aí desce até a cachoeira É Isso, isso, isso É, como é que é É Alguma coisa assim, junziar Como é que é? É um negócio assim Uh Uh Obrigado.